Chega, 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 chega chamando atenção Chega chamando atenção Bandido não resiste É a melhor da mangueira Perfume, cheirosão e vestido de grife Transanela, esculacha, gosta de cachorrada Faz qualquer namorado, trai a namorada Ela não enfrenta a fila, seja em qualquer lugar Aonde ela chega, já entra sem pagar Só quem não gosta dela é recalcada e beijosa Mas ela não tem culpa de ser toda gostosa Ela não é marrenta e paga até bebida E presta várias roupas, sandália pras amigas Não depende de homem, tem seu próprio dinheiro De rádio na cintura, tocando o tempo inteiro É o MC Belô, eu não tô de brincadeira Quer saber quem é ela? É a melhor da mangueira É a melhor da mangueira É a melhor da mangueira Quer saber quem é ela? É a melhor da mangueira A melhor da chacuba A melhor da arará Quer saber quem é ela? Não faz isso comigo não Chega chamando atenção Bandido não resiste Perfume e cheirosão E vestido de grife Transando ela esculacha Gosta de cachorrada Mas qualquer namorado Traia a namorada Ela não enfrenta a fila Seja em qualquer lugar Aonde ela chega Já entra sem pagar Só quem não gosta dela Só quem não gosta dela é recalcada E beijosa Mas ela não tem culpa De ser toda gostosa Ela não é marrenta E paga até bebida E presta várias roupas Sandália pras amigas Não depende de homem Tem seu próprio dinheiro De rádio na cintura Tocando o tempo inteiro É o MC Belô Eu não tô de brincadeira Quer saber quem é ela? É a melhor da mangueira É a melhor da mangueira É a melhor da mangueira Quer saber quem é ela? É a melhor da mangueira A melhor da chacuba A melhor da arará Quer saber quem é ela? Não faz isso comigo não Bandeira É um tatuador Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL